É isso aí gente, nós estamos aqui na Praça do Açude, eu agora aqui vou virar a câmera, meu amorzinho tá aqui do meu lado Eu vou aqui virar a câmera pra vocês verem como é que está a nossa linda Praça do Açude, tá bom? Vou virar aqui pra vocês verem Olha isso gente Já reformaram Eu acho que ainda precisa muita coisa ainda pra eles arrumarem aqui Nossa querida e linda Praça do Açude, entendeu? Eles tentaram até secar, entendeu? Verdade Tem algum lugar que brota água, né? Aí tornou a encher, mas a água agora tá melhor, né amor? Tá melhor, tá mais limpa e tá cheia Diz ele que tinha até mau cheiro quando ela... Ah, tinha mau cheiro E agora não, a água tá limpa A água tá mais limpa, vocês podem ver, né? Vamos continuar andando Depois eu vou até o outro lado lá, vou mostrar mais pra vocês Ficou grande aqui Ficou muito grande Sabe? Ficou bem bonito Aqui já era bonito, né? Mas daí na época que eles estavam arrumando aqui Não tava muito bonito não Aí ficou esse espação aqui da calçada A calçada é boa pra andar Isso Pra pessoa que quiser andar aqui Nossa, tô muito top Fazer uma caminhada É Sem medo Entendeu? Aí vai até aquele outro lado ali, ó Vai até lá embaixo Ó O cara dá a volta, entendeu? Vamos ver se a gente consegue dar a volta É grande, ficou grande pra caramba aqui E o açude aqui encheu bastante Né, amor? O açude aqui encheu muito o açude Olha Olha a extensão do açude É enorme esse açude Aqui é tipo como se fosse o cartão postal de Palmeiras dos Índios Olha o Cristo lá em cima Entendeu? A paisagem aqui Olha o panorama que vocês têm aqui, ó Entendeu? É muito lindo Hoje tá um dia lindo O céu tá bem azul Né Vamos ver se é onde dá Depois Você quer ir até o final, amor? Vamos ver se a gente vai Onde é até que vai dar, né? Ficou muito legal aqui, viu? É verdade pra vocês Pra pessoa fazer uma caminhada aqui O top de linha Eu mesmo, eu confesso que eu mesmo por aqui Eu nunca tinha passado Eu passei lá naquela rua lá de baixo Mas aqui mesmo Eu nunca tinha passado, não É, depois que o açude encheu É a primeira vez que nós fomos passando aqui Entendeu? Tá lindo aqui Ali tem uma praça Uma pracinha pra gente ficar sentado Conversando um pouco Sabe? Muito bom aqui Só essa visão do Morro do Cristo é a coisa mais linda Entendeu? É uma visão bonita mesmo do lugar aqui É muito lindo Tem muita coisa pra fazer, né? Tem Uma plantação, umas florzinhas Eu adoro florzinhas Então Aí fica mais bonito É Fazer um tipo um canteiro com flores Assim aqui Aqui assim, ó E aí fica muito bonito Fica muito bonito mesmo Mas a gente não sabe E aí ainda tem coisas ainda pra eles arrumarem Né? Eu acho que ainda tem bastante coisa pra eles fazerem aqui E... Pra ficar mais bonito Vou dar uma pausa aqui pra gente chegar até ali Aí depois eu continuo É Olha lá É grande Esse aqui ficou maior do que a orla Muito maior do que a orla Pra pessoa caminhar aqui, ó Tem que ter fôlego, viu? Lá onde a gente caminhava É menor do que aquele Eu tenho vídeos Mostrando lá Entendeu? Mas aqui ficou bem melhor Nossa, tem comparação Bem maior Pra pessoa correr aqui, né? Como eu corria antes Eu corri isso aqui brincando Mas agora se for começar Eu fico no meio do caminho No meio do caminho, filho Topzera Olha essa árvore bonita aqui, ó Tava bom de a gente tirar uma foto aqui, né? Pera aí Tirar uma foto A gente demos uma parada aqui, gente, ó Essa árvore aqui Tá um vento danado aqui Hoje tá sol, sabe? Tá ventando bem Vamos continuar Tá gostoso É Vamos continuar nossa... Olha lá o jacaré, amor Olha o jacaré ali Olha o jacaré ali, ó Ai, que bonitinho Tá lindo, amor Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui pra vocês Achando que é jacaré Achando que é jacaré, mas não é Que falha, gente Meu Deus do céu Foi mal, gente Não liga não pra minha loucura, não Mas aqui tem jacaré sim Tem até vídeo que eu... Já, já Uma vez eu mostrei que tinha sete jacaré aqui Sete Agora eu não sei se já tiraram daqui Mas meu irmão falou que tinha jacaré ainda Entendeu? E... Peixe, com certeza tem Mas jacaré, eu sei que tem também Mas eu me enganei, né? Tive um lixo parado ali Olha a vergonha Olha o jacaré Que cinagem Aqui, ó Tem uma outra paradinha ali, ó Uma outra parada aqui, ó Quando você falou que o Beto veio aqui Não tinha outra saída É, eu achei estranho Falei não, mas é pra continuar Aqui, é Olha que legal Você ficar aqui conversando um pouco Entendeu? Olha que legal É a mozinha que tá ali, ela tá descansando É legal, gente Pra gente dar umas paradas Conversar aqui Tomar um fôlego, né? A praça ali Tá chegando a praça pra nós dar uma olhada Dinheiro que parte Nossa Olha, quem tiver suas árvores na frente da casa de vocês Não derrube por nada, gente Não vale a pena Tem uma tua salta calçada, amor Pra pessoa Sabe? Hoje ficou legal aqui pra caramba Nossa Se fosse na época que a gente caminhava Nós ia dar um valor lascado Eu tô dando valor aqui assim Que tá caminhando Imagina caminhando aqui Fazendo caminhada Que legal que fica Ah, a pracinha Não estamos chegando Quer dizer, pracinha é modo de dizer Porque ela é meio grandinha, sabe? Olha Legal, bacana Ah, essa palmeira que alta Por isso que aqui é chamado de palmeira dos índios Porque aqui tem muita palmeira Muita mesmo Perdoem aí o vento, pessoal Porque aqui tá ventando muito E palmeira dos índios É É uma loucura pra ventar, viu? Olha só Vamos na pracinha aqui, ó Aí você vem Na pracinha Tem um banco ali pra sentar Tem esses vários bancos aqui, ó Por isso que eu digo Eles ainda vão fazer mais algumas coisas aqui Acho que é aquilo ali que dá pra ver Vamos passar pela praça aqui O que que é ali, amor? O que? Banheiro Ali tá parecendo que vai ser uma lanchonete E aí E aí E aí E aí